Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações. Transformações, o mundo passa por grandes transformações, a humanidade passa por transformações. Tudo o que muda em vós, muda no mundo, valores, conceitos, sentimentos, pensamentos, ações. Não vos esqueçais que sois vos que tendes o poder de mudar o mundo derrubando preconceitos, resgatando a verdade, reconhecendo a profundidade do fosso que ainda se faz presente separando irmãos de irmãos. Atentai, amados, que o fosso que vos separa não se limita às barreiras físicas que se revelam como fronteiras em vossa realidade. Esse fosso é muito mais profundo, ele é o resultado da escala de valores que cada povo desenvolveu ao longo das eras, e que resultou em inúmeras falsas verdades. Cada nação se diz dona da verdade, cada religião se diz dona da verdade, gerando inúmeras distorções mais no mundo, distorções que levam à eclosão das guerras, à escravidão de seres e de ideias, à manipulação da verdade que gera corrupção, ao descaso com os menos favorecidos, à busca da conquista de novos espaços com o intuito de expandir a soberba, o caos, a devastação. Vossa Mãe Terra não suporta mais tanto descaso. Seus recursos naturais se perdem no desperdício, na devastação de suas matas, na poluição de suas águas e do ar cada vez mais irrespirável. Olhai, pois para vosso planeta, esse corpo vivo que reflete todos os vossos pensamentos e intenções. Urge mudar, amados, urge aceitar e implantar as transformações que levem à harmonia e à concórdia de todos os povos e nações, para que essas mudanças não aconteçam de forma devastadora. Urge assumir a responsabilidade de implementar as transformações em vós, aceitando o mergulho no silêncio que revela a sabedoria, e expõe todas as vossas feridas que precisam ser cuidadas, para que a cura se faça presente e possais verdadeiramente mudar. Vossas mudanças são as responsáveis pela mudança do mundo, e sabeis já que o mundo não pode continuar a refletir o caos das mentes e corações de toda a humanidade. O mundo precisa voltar a refletir a paz no coração e na mente do ser humano, o mundo precisa espelhar a unidade que reagrupa povos, nações, irmãos e em uma mesma sintonia, a sintonia onde o sentimento que a todos norteia, é o amor. Amor pela vida, por vosso planeta, e por todos os seres que nele habitam. Muita luz se aproxima de todos vós, nos próximos dias de vosso calendário, luz que irá revelar uma nova consciência planetária, luz que permitirá a unificação de presente, passado e futuro, luz que vos fará reconhecer o momento presente como a única verdade palpável, luz que irá separar, definitivamente, o joio do trigo, permitindo renascer de uma nova humanidade, humanidade que será integrada por aqueles que aceitam sua responsabilidade e buscam concretizar suas mudanças internas e externas como forma de reunificar todas as expressões de vida habitantes de vossa Mãe Terra. Preparai-vos, pois para vivenciar esse momento, amados, mergulhai para dentro de vosso ser e buscai o estado de reflexão, onde toda a verdade da criação se torna cristalina em vós, é tempo de vos reconhecer como o aspecto do Criador que precisa se harmonizar com todas as demais manifestações de vida, para que possais vos harmonizar, resgatando a serenidade que deverá transbordar do íntimo do vosso ser, para se derramar por todo o vosso planeta, acalmando mentes e corações, dissolvendo as barreiras que permitem o resgate da essência crística dos iguais, reunificando povos, nações e religiões, acabando com a violência e o despropósito que geram corrupção, revelando a unidade que traz à tona uma nova humanidade, os Filhos da Luz, que conscientes, se abraçam, e se dão as mãos, para que o caminhar se torne bem suave na clareza do propósito, a atingir, neste tempo onde a Luz volta, a imperar soberana, em vossa Mãe Terra. Bem amados, que vossas orações sejam o combustível a alimentar a fé e determinação de toda a humanidade na busca da concretização da idade do ouro sobre a Mãe Terra. Bem amados, eu vos deixo agora derramando sobre todos vós, as minhas bênçãos e envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou Maria, vossa Mãe.